Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crash Bandicoot Brasil E vocês podem ter certeza de que este fangame que eu estou prestes a trazer para vocês foi de longe o fangame mais pedido da história deste canal até o presente momento meus queridos Hoje estaremos jogando Crash Bandicoot Intense Adventure que foi lançado aí no evento SAG de 2017 que é um evento que é focado em fangames de Sonic especificamente Só que vira e mexe pode ter alguma coisa que saia um pouco dessa categoria por assim dizer E esse Crash Intense Adventure foi uma surpresa para o evento, muita gente ficou impressionada com o que eles viram lá E estaremos jogando hoje a primeira demo deste jogo, sim eu tenho ciência de que tem duas demos até o momento Porque afinal de contas a gente demorou um bom tempo para jogar Então a partir do momento que eu estou trazendo esse vídeo já tem mais uma demo que eu estarei jogando em outra ocasião, tá bom? Porque afinal de contas são outras fases, outras coisas, então a gente vai dar uma olhada nisso outro dia De qualquer maneira galera, estou aqui começando agora o jogo, eu nunca joguei tá? Essa vai ser a minha primeira vez jogando e eu espero que vocês gostem desse vídeo porque afinal de contas ele foi extremamente pedido Então enfim, vamos ver o que nos aguarda aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu preciso citar é essa música sensacional que está tocando de fundo né, que vocês estão ouvindo Porque, cara, que foda velho essa música, não tem mais palavra para descrever O bom é que aí embaixo já tem os créditos né, foi feito por esse querido Ozoneone né Então as animações, as partículas etc foram feitas pelo Tier Z E o jogo e o background foram feitas pelo Metal Sonic 3 Então, maravilha, já demos os devidos créditos, vamos começar então Tem algumas opções aqui, mas eu não vou mexer em nada, eu só vou partir gerado para o game Então, vamos ver o que nos aguarda meus queridos Forest in Peace Cavern Nuts E Construct Então temos aqui 3 fases, 3 cristais, 4 gemas e 3 relíquias tá? Só deixando bem claro que eu provavelmente não vou platinar esse jogo nesse vídeo tá? A ideia dessa série é apresentar os fangames para vocês Nem sempre a gente precisa platinar tudo porque senão a gente não tem tempo nem de respirar né Mas de qualquer maneira eu vou tentar explorar essas 3 fases aqui porque eu estou muito curioso para ver o que nos aguarda Tá bom? Então, vamos começar aqui em Forest in Peace galera Não sei o que esse nome me lembra, mas enfim Rapaz, eu não vou mentir para vocês não Eu já vi esse jogo sendo jogado em outros vídeos Bicho, esses gráficos são absurdamente absurdos velho São simplesmente sensacionais velho Não tem como descrever tá ligado? Eu sei que eu estou mexendo na câmera aqui, mas enfim Tá, deixa eu pegar os comandos aqui porque Nossa que legal, até o pause é... Caraca velho Até o pause é bem animado mano, que sensacional Tá, eu preciso definitivamente pegar o botão que gira aqui Porque eu não sei qual botão que eu vou usar para girar galera Qual botão que eu giro aqui velho? Não sei girar, tá ligado? Bom, vamos clicar nessas caixas aqui Tá, agora lascou Porque eu não sei girar, não sei abaixar, não sei fazer nada Mas cara, olha Olha o trabalho genial que foi Mano, olha essa animação desse guaxininho Olha essas animações, esses gráficos, esses backgrounds Mano, isso é... Pelo amor de Deus Activision Contrata esses caras velho Na moral Tá, agora eu definitivamente preciso saber Ah, achei aqui ó, o botão que abaixa Mano, olha que fofo velho Ah tá, então os botões aqui ó Vou mostrar para vocês ó O J eu giro J de girar Você disse J de girar O K ele abaixa Que seria K de, sei lá, crouch Tá ligado? De abaixar né Porque K de crouch Olha o português e o inglês sensacional né E o L você mostra o inventário aqui ó 112 caixas nessa fase Nossa cara, isso é muito bom velho Isso é muito bem feito bicho Olha essa barrigada velho Cara, é... Meu Que da hora velho Que da hora isso aqui Tá, eu não sei porque eu passei tanto tempo sem jogar isso aqui Tudo bem que a nossa série de fangames não é lá tão antiga assim Mas, bicho, olha isso velho Isso aqui tá muito bonito velho Tá, eu vou... Agora que eu peguei os controles dá pra jogar de maneira melhor aqui Tá, a física tá extremamente bem feita A física tá remetendo muito aos jogos do Crash mesmo tá Os efeitos sonoros, as animações Até agora eu não tenho nenhuma reclamação com o jogo velho Sendo bem sincero mesmo Nossa, que cristal gostoso velho Olha esse brilho velho Parabéns pra gente A gente sempre consegue cagar no que não deveria ser cagado O bom é que aqui pelo menos tem checkpoint Diferente dos outros fangames Cara, isso aqui é uma fofura velho Isso aqui poderia ser lançado como, sei lá Uma versão mobile do Crash Ensen Trilogy, tá ligado? A galera provavelmente iria se convencer disso Opa, você disse bônus? Vambora Nossa, olha a música velho Olha que da hora Dá pra ver que a trilha sonora é original né Obviamente é inspirada nos jogos do Marsupial Mas é uma trilha sonora original, bicho Cara, que legal velho Opa, será que dá pra... Nossa, olha a cara de putão dele velho Ele ficou com uma cara de putão velho Muito fofo mano Ah, ele dá o pulo alto também, legal Bacana Ele dá rasteirinha.ez Vamos dar a rasteira aqui Isso, parabéns Parabéns Isso foi genial velho Nossa, que da hora Olha essa rasteira velho Ah, então dá pra... Dá pra fazer o pulo alto então É um pouco difícil você jogar Crash no teclado Admito A pena que não dá pra dar o... É, dá pra dar meia rasgada né Dá pra dar meia rasgadinha Cara, que... Que foda velho Aqui a gente vai de boa Isso é... Porra velho Sem palavras pra isso aqui Agora eu tô ansioso pra ver a segunda demo do jogo Sendo bem sincero Vamos dar uma barrigadona aqui Maravilha Meu, os caras se superaram velho Não é à toa que isso aqui foi um... Foi o highlight do evento, tá ligado? Não é à toa, bicho Olha isso Não é normal você ter uma fase de floresta mesmo do Crash, tá ligado? Tipo, uma fase que você sobe nas árvores e tudo Eu não lembro disso ter acontecido em... Em outra ocasião Talvez no jogo de Game Boy, mas... Olha, tem um... Tem uma pirâmide lá no fundo, velho Que massa É, isso, morre demônio Nossa, até as caixas do 3, velho As caixas roleta, mano Nesse jogo nem morrer tá me deixando puto, velho Porque, mano, tá uma delícia isso aqui Tá, agora eu imagino que deva ser uma delícia você pegar relíquia também, né, velho Obviamente eu não vou tentar Porque eu e relíquia, assim, você tá vendo, né, velho Vou precisar treinar um pouco antes de pegar as relíquias aqui E isso, Crash, parabéns Perde o Aku Aku mesmo Cara, quero versão completa desse jogo pra ontem, velho Na moral Quero versão completa desse jogo pra ontem Checkpoint aqui, ó Os letreiros, tudo bonitinho Pôr aqui por cima O que tem aqui Cara, isso aqui tá muito fiel, velho Isso aqui tá muito bom Tá muito bom mesmo, velho Sem brincadeira Eu realmente tô impressionado, velho Eu já esperava que esse seria um fã-game bom Não é à toa que tanta gente assim pediu E eu tinha visto um pouco do gameplay dela Eu falei, nossa, isso parece ser muito legal, velho Mas você jogando mesmo é outra história, bicho Tá vendo? Assim mesmo, velho Assim mesmo Você jogando é outra história, cara Isso é muito legal, velho Muito legal mesmo Até agora minha nota tá na real, velho Minha nota tá nos... Tá nos 9,5 pros 10, velho Até agora, né? E não tem desculpa Tipo, nossa, não posso ver se eu caio num buraco Não, você pode fazer isso, velho Eu que todo mundo tô fazendo porque eu sou idiota Se você apertar o W e o S Ele olha pra cima e pra baixo E eu confundi os botões Apertei o S pra pular E na verdade ele reolhou pra baixo e morreu Opa Ué Ah, eu já tava vindo por aqui, velho Brisa Poderia simplesmente pegar e cair direto Bom, menos mal Achei um atalho Olha essas plataformas suspensas por... Por cordas, velho Que da hora Esse guaxinim Adorei esse guaxinim putão, velho Olha Mais 51 caixas 51 caixas Olha esse efeito, cara Que da hora Vamos putão Vamos putão Pro portal Porque a gente não quer sair daqui Cara, que da hora, velho Quando entrando no estágio Segure o pause Para entrar com os power-ups habilitados Que? Pera aí Eita, porra Nossa, corridona Agora eu posso fazer a corridona Que mais, velho Que mais eu posso fazer? Será que tem a bazuca? Tem as coisas? Ah Caralho, velho Duplo pulo Ah, não, velho Mano, esse jogo acabou de se tornar mil vezes melhor Olha isso, velho Ele plana, velho Meu Esse marsupial maldito plana, velho Ó, o relógio até sumiu, velho Vamos aí Vamos Vamos na corridona, gente Na corridona, velho Vamos fazer um teste aqui Não, quero fazer um teste relíquia Vou morrer A gente volta E pega o reloginho Vamos ver Tá, agora sim Beleza Vamos lá, vai Nossa, até as caixas Tem caixa de tempo, mano Meu Deus Ó, caixa de três Quero Quero, gosto Inclusive, quero Caraca Que louco, mano Nossa, tem umas caixas Num lugares bem estratégicos aqui Tá, eu não posso esquecer Que tem pulo duplo Já esqueci um monte de caixa Mas caguei Manda a cara do bicho da árvore Vocês viram Bom, vamos fazer sério agora Vamos jogar sério Como se eu já não estivesse tentando jogar sério Opa Tá, eu só tô bugando um pouco Porque eu tô jogando no teclado Esse é um probleminha Mas Se eu não me engano Esse jogo tem suporte do controle também, né Eu só não vou colocar agora Porque senão vai ser mó trampo Mas na demo 2 eu verifico É Cara, isso aqui é Caraca, de novo, mano Mesmo bicho Mesma cara, velho Mas eu acho que tem suporte ao controle Então isso Eu acredito que seja bem vantajoso Se não tiver Sugestão pro criador Coloque suporte pro controle Que isso aqui vai ficar uma delícia Aí você define os controles Pro mesmo controle do Crash 3 e GG, velho Vai, vai embora Vai com tudo Tá, agora eu vou aqui por cima Ô, caraca Meu Confundi muito minha cabeça, gente Não dá pra jogar no teclado Nossa Tinha mais caixa lá Bom Agora Tô um pouquinho mais seguro Sempre em segurança, crianças Usem camisinha Por quê? Vambora Não, mentira Não levem a sério o que eu falei, não Tá zoando Não usem camisinha Vocês só tem que usar camisinha Quando vocês tiverem 18 anos E olha lá, hein Lições de vida com Gabs azedo Vambora Pula aqui Pula aqui Pulou aqui Não Boa Vamos correr Ah, legal Um bicho cai de nariz no chão Não tinha visto isso ainda, velho Calma, vamos ver isso de novo Que otário, velho Vamos ver se eu consigo uma Pelo menos uma relíquia, né Porque o bagulho é difícil, mano Querendo ou não, é difícil Tá, vamos Só não cai no buraco Não caiu Boa A gema Imagino que deva dar um tanto desgraçado Pra você pegar, né Porque a fase é grande, bicho Parabéns Esse é o jeito do jogo falar Você foi um bosta Você não vai levar merda nenhuma Vamos na próxima fase, velho Cavern nooks, mano Nossa Olha que fase linda, velho Mano Você tem NT, velho Caralho, velho Que fase bonita, mano Os pinguim, velho Meu Deus Olha esse efeito, velho Cara, eu real Tô abismado com a qualidade Desse jogo aqui, velho Quero virar um O pinguim só chumbando no ar, velho Caraca, velho Ah, quer ter a internet no ativa Tá vendo? Já é uma vantagem O jogo original Isso é um saco, velho NU Fudiu tudo, velho Vambora Aí, venci, venci Vamos ver Vamos ver como é que é Nossa O bicho tá putão, velho Não precisa nem rodar mais Ó Caraca Olha que massacre O legal é que aqui o jogo é não linear, né Você só não corre pra frente Você vai pros lados Vai pra trás Vai pra frente Vai pra trás Vai pra frente Então isso é bem legal, velho Ó o cristal gigante aqui Brilhante Nossa, dá pra dar uma deslizada no gelo aqui, ó Morre Nossa Também hit por causa do chumbo da Nip Caraca, meio escasso Ah, não, velho Não, 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 não De novo não, velho De novo não, jogo Puta merda, velho Até numa fase de neve Num bagulho que não tem nada a ver Se consegue botar essa porra Dessa fase aqui Te odeio, jogo Te odeio, já te odeio Já, pra mim, nota zero, velho Nota zero Tá, eu devo admitir que até que tá bem delícia isso aqui, velho Não Ai, Rigi Roade Por que que você faz isso, Rigi Roade? Ah, que vontade de gorfar nessa fase, mano Que vontade de gorfar nessa fase, mano Mano Como que eles colocam a Rigi Roade, velho Meu Deus Que que aconteceu Ah, pinguim Então você vai ser safadinho Ah, então tá bom Beleza Meu, os caras colocam a Rigi Roade Onde não tem que colocar a Rigi Roade, velho Como pode isso, gente? Como pode, velho Não tem que pôr a Rigi Roade Onde não tem a Rigi Roade, minha gente Mano, não dá pra jogar no teclado, velho É muito confuso, velho Minha mente buga toda, velho Opa, calma Pronto Menos mal Menos mal Porque eu vou tentar não dar Game over Pode, maluco Meu Deus Caraca, mano Ah, velho Parece que é sacanagem, velho Vai falar que é por isso que vocês queriam que eu jogasse tanto esse jogo aqui, velho Por causa da Rigi Roade Vocês queriam ver eu pistolando agora de novo, é isso? Ah, se lascar, bichão Nossa, eu tô na minha última vida, velho Eu deveria ter entrado com as habilidades de minha pica Foi Beleza Maravilha Ah, beleza Terminar uma fase GG Pelo menos deu pra terminar mais uma fase Nossa, velho Beleza Cavern não exterminada Vamos agora para a Construct Mano, imagina O demônio que deve ser Pegar a Relíquia nessa fase da Cavern, mano Que isso, velho Ah, faz com tema de construção isso aqui É diferente, velho Olha isso, olha esses inimigos, velho Hashtag anota Anota o design aí, Activision Anota o design, velho Contrata esses caras, mano Ó As câmera.ez, velho As câmera virou aranha, velho Ah, agora eu ative... Nossa, deu um lag lascado aqui, hein Do nada, velho Opa Calma Ah, o jogo tá lagando, mano Tá trollando, velho Não precisa lagar do nada Tá, beleza Agora vambora Vamos com o estilo aqui, hein Com o estilo, gente Com o estilo Com o estilo Eu acho que tem a bazuca também Para ativar Mas eu não estou sabendo onde é Nossa, eu não vi que o bichinho Um monte de espinho Caraca, velho Esse aqui já não tem Caraca, como é que eu pegaria Aquilo lá em cima, velho Acho que teria que ser Com o pulo no bicho Mais o pulo duplo, velho Isso é louco Beleza O que é isso, velho? Opa Vamos dar uma mergulhada Ah, agora o Crash Vai dar super mergulhado Ele dá um mortalzinho, velho Que da hora, mano Nossa, aqui Aqui não dá para fazer merda, né? Maravilha Opa Vamos dar o super giro aqui Cara Estou adorando isso aqui, velho Na realzinha mesmo, velho Estou adorando, cara Isso é muito bom, velho Nossa Com o Bear Belt, velho Fudeu agora Um pouco da Toxic Waste aqui Mijo de blusão E agora? Será que isso aqui tem que ser na rasteira? Ah, tem que ser na rasteira Otário GG Ah, isso aqui me remete A fase lá do Crash 1 A Cortex Power Se eu não me engano Beleza Nossa, medo de estourar a TNT E estourar tudo, velho Caraca Essas nitrovisterina, velho Nossa, olha Olha essas TNT Troll, mano Olha o lag de novo Aí com o lag Você não me ajuda não, né, jogo? Oxe Essas caixas azul, velho Qual é dessas caixas? Da porra, velho Ah, a caixa aqui Mano Os caras estão colocando uma nova mecânica aqui, velho Que da hora Aí, Crash Exatamente Ai, que bonitinho, velho Ai, velho Eu já vi que vai ser uma dor de cabeça pra passar isso aqui, velho Vamos lá Meu Deus, cara Que morte lixo foi essa, velho Calma Beleza Vamos tentar passar, então Aqui eu vou ter que tomar muito cuidado É, mais fácil eu fazer isso, né Opa Nossa Caraca, velho Que mentira Como que eu consigo fazer essas bostas, velho Só eu mesmo que faço essas merda, mano Nossa Tem que ser eu pra fazer bosta, viu Tem que ser eu pra Eu não vou comentar absolutamente nada sobre isso Isso nunca aconteceu, tá Vocês estão vendo coisas Só pra falar pra vocês, né Parece que o hitbox daquela última caixa é meio fora, né Porque eu piso na plataforma e a caixa estoura, mano Beleza Agora Vamos fazer essa porra direito, velho Opa Não dá pra ativar Ah, dá sim O bagulho demora um pouco, mas volta Cara, que mecânica legal, velho Que mecânica legal, cara Coisa nova Coisa boa, velho Coisa legal Eu imagino que eles vão levar isso em conta Se eles forem fazer aí um outro jogo do Crash Que eles com certeza vão fazer É óbvio isso É evidente Eles vão fazer um outro jogo do Crash, Activision Tomara que eles levem isso em conta, velho Isso é muito legal Levem isso em consideração, mano Isso é criativo e bom, mano É bom Bom mesmo, velho Pera aí, então Pera aí Isso aqui não pode Me... Tá, essas caixas são São meio trouzeira Mas eu sou mais troll ainda Porque eu tô com as habilidades Bora Vamos nesse bônus aqui Agora eu fiquei curioso pra ver Cara, olha esse fundo, velho Que da hora O que é aquilo? Uma montanha, velho Um portal do inferno lá no fundo Com isso eu desisto do bônus Vamos seguindo em frente aqui Porque isso é mais legal Vamos lá Falei que eu não ia platinar esse jogo Se for platinar, velho Vai ser... Vai ser uma live É uma boa ideia, né? Hashtag Puma Platinando Crash Intense Adventure, mano GG, velho GG Relíquias de platina Boa, vamos levantar essa campanha Não levantou a campanha do Crash Bash Single Player 200% Que eu tô me lascando pra fazer, então Inclusive eu preciso retomar essa campanha Que eu sei que a galera já tá louca cobrando Mas cara, acho que o Puma vai Na real gostar bastante desse jogo Se der pra jogar no controle Melhor ainda, velho Eu tenho quase... Não, velho Isso foi... Pra finalizar com chave de ouro Tem que ter... Que isso, velho? Rota da Morte? Eita porra Pera aí Caraca, velho Tem Rota Dela Muerte, mano Tem Rota Dela Muerte Que eu não vou jogar, velho Porque eu não quero morrer mais, velho Caraca, zero... Não, aqui eu tenho que tomar cuidado Vamos com calma aqui Aqui tem que olhar pra baixo Olha pra baixo pra caralho Ah tá, que bom Que bom que não tem nitro, velho Bom, GG Na última vida a gente terminou Até a Rota da Morte tem, gente Eu tô abismado com isso aqui, velho Na real, mano Na realzeira, gente Isso foi... Genial, cara Eu tô... Eu tô chocado com isso aqui Eu real tô chocado mesmo, velho Pra mim, acho que esse foi de longe O melhor fangame Até agora do Crash, velho Eu vou dar uma nota 9,5, tá ligado? Se puder jogar mesmo no controle Me confirme aí Mas eu acho que dá Se puder jogar mesmo no controle Nota 10, velho Meu Deus, cara Que genial, velho Bom Agora eu realmente entendi Porque vocês queriam tanto Que eu jogasse essa delícia aqui Mas tá aí, galera Crash Intense Adventure Primeira demo Completada Obviamente não 100%, mas Completada Gostei pra caramba Aprovo Podem aguardar que esse jogo Vai aparecer futuramente no canal Em outras ocasiões Podem ter certeza disso, tá bom? Bom, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês curtiram aí Esse fangame ou vídeo Comentem aí embaixo O que vocês acharam Se inscrevam no canal Se vocês são novos Estão chegando agora Sejam bem-vindos Aqui a gente traz tudo E mais um pouco sobre Crash Baracuta Deixa aquele like maroto Delicioso E tamo junto, meus queridos Então é isso aí Clique em algum dos vídeos Que estão passando na tela E o link de download Dessa demo Está aqui na descrição Então cliquem lá Baixem e joguem por si só Tentem platinar esse jogo Em casa Porque vale a pena Tá bom? Então é isso aí Meus queridos Falou Até mais E tchau E tchau